Olá galera, aqui é o Josué do Fala Fala, Josué, duas horas da manhã, tá dormindo, soninho gostoso, quando eu vi o tempo mudou e a chuva voltou de novo, ela tá de volta, pra mim alegria, duas horas da manhã, e olha que chuvinha maravilhosa, a minha tochinha ali não apaga, né? Duas horas da manhã, e que chuva boa, olha, chuva maravilhosa, não para não, pode cair chuva, adoro esse som de chuva, olha que sonzinho gostoso de chuva, duas horas da manhã, aqui na cidade de Bocaiova, Minas Gerais, na casa de Josué, olha, amo esse somzinho de chuva, top, top demais, agora deixa eu dormir, né?